Queria dar uma dica pro Corinthians. Põe no DVD. Põe no DVD, filhos da mãe! Bota no DVD! Sabe por que eu daria... Sabe isso, corintiano, que você tá sentindo agora? Isso, pega. Pega esse sentimento. Pega ele. Bota ele na mesa agora. Olha pra ele agora. Tá vendo esse sentimento? É isso que vocês fazem, seus filhos da mãe, com todo mundo no futebol brasileiro. É isso. Sabe por que eu daria pênalti? Porque quando a bola toca, claramente quando ele sente o toque, ele tira o braço. Ou seja, ele não tirou o braço antes. Não tinha intenção de esconder o braço antes. É um bom lance. Mas é isso aí, foi pênalti e fique com essa. Nunca vai acontecer isso, tá, Pota? Eu acho que não foi pênalti, mas como eu quero que seja pênalti pra esse fudeiro, então... Eu daria assim, ó. Pênalti, claro, escandaloso, roubaram o Coringão. Eu daria bola na mão, pênalti. Não, numa boa. Eu sei que vai criar, daqui a pouco o atacante vai pegar a bola, ele vai jogar na direção. Mas a gente consegue. Não, numa boa. No índice de antipatia nacional, de todos que não torcem ou que não tem nenhuma simpatia pelo Corinthians ou pelo Flamengo... Não, como todo clube brasileiro já foi roubado pelo Corinthians. É, isso. Põe no DVD, galera! É bem isso aí, cara. Pega o DVDzinho, grava e manda lá pra CBF! Falando sério. Alô, corinthianada, mete no DVD, caceta! O que que aconteceu com o Yuri Alberto? Ele tava de aniversário no... Eu não tô granalizando, só tô perguntando. Ele tava de aniversário aqui no Internacional porque ele não tá jogando absolutamente nada. Não, ele não jogou bem ontem. Não, ele não jogou bem ontem. Não, ele jogou bem ontem. Não, ele jogou bem ontem. Tu achou que não jogou bem? Cara... Tem um lance que ele deixa o Davi Luiz... E aí